Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Olá, meu nome é Tal, comecei a namorar tem uns 5 meses, só que o meu namorado sempre disse que sou muito pé no chão. Entendi, mas de 3 meses pra cá, eu comecei a morar mais na casa dele do que na minha. E toda discussão que tinha, ele falava que estava vivendo tudo que já tinha passado lá atrás. Num outro relacionamento? Tem algumas coisas que eu leio que parece que é meio que brincadeira, sabe? Ô meu anjo, como assim? Ele que me levou. Eu não pedi. Ele que me levou e não me trouxe. Então você é um vaso. Onde a pessoa te coloca, você fica. Ô meu bem. Ele me levou e não me trouxe. Meu anjo. Às vezes a gente tem que se tocar de algumas coisas também, né? Sabe? Tem gente que não se toca mesmo assim, ó. É da estrutura da pessoa. A pessoa veio descalibrada. Ela veio sem o botãozinho do simancol. Então ela... Sabe aquelas pessoas que... Não tá... Não liga se chega na casa da pessoa 10 horas da noite pra falar de alguma coisa. Sai de lá 1 hora da manhã. Sendo que as pessoas trabalham cedo. Tô dando esse exemplo porque uma vez um cara foi na casa da minha irmã, né? Conversar com a minha irmã e com o meu cunhado. Chegou lá 10 horas da noite pra oferecer um colchão. Sabe esses colchões que fazem de tudo? Que tem energia, que sobe, acho que... O vulcão debaixo da terra vem no colchão. Sabe aquelas... Aquelas coisas assim? E saiu de lá 1, 1 e meia da manhã. A minha irmã falou que não aguentava mais. Bom, é que a minha irmã, né? Porque se fosse eu, bem... Ih, mas em 5 minutos já tinha colocado pra correr, sabe? Ah, não tenho paciência. Ih, não tenho. Não, meu querido, não quero. Não quero, não quero, não quero. Não, pode, vamos, vamos. Ai, amanhã, ó, eu tenho que gravar, querido. Sinto muito, mas eu tenho que gravar. Tá? Vamos, não vamos circular. Mas, então tem gente que não tem esse simancol. Não tem. Ah, eu fui lá, né? Ele não me trouxe. Então, eu fiquei lá, acostumei. E vou ficando. Então, nesse, ele não me trouxe, eu nem questiono, na verdade, né? Escuta. Tá legal? Tá funcionando? Como tá sendo essa experiência? Essas brigas, o que elas significam? O que elas estão querendo dizer? O que tá acontecendo de errado? Essas reclamações. Quando ele faz essas comparações? Ah, toda discussão, ele fala que ele tá revivendo o que aconteceu lá atrás. Ou seja, provavelmente, outros tá trazendo à tona outros relacionamentos. Esse tipo de argumento também é válido ser usado num relacionamento? Então, a gente tem que questionar. Não pode se acomodar. E ele fala que tem dúvida no coração. Não consegue se apegar, mas também não quer terminar. Quer ir se conhecendo. Ah, meu bem. Já era, viu? Esse tipo de coisa aqui. Ih! Tem dúvida no coração. Não consegue se apegar, mas também não quer terminar. Quer ir se conhecendo. Ou seja, né? Me parece que agora, depois que enfiou o pé na jaca, gostaria de ter analisado pra não pisar na jaca antes. É isso que as pessoas fazem. As pessoas são impulsivas. Já leva pra morar junto. Tudo muito rápido. Não tenho tempo realmente. Ah, eu quero... Então, agora ele quer fazer o que deveria ter feito antes. Bom, antes tarde do que nunca. Eu quero fazer diferente do que eu já fiz anteriormente. Eu quero fazer diferente do que eu já fiz anteriormente. Ele passa por um problema. Ele passa por um problema, não quer nem ouvir a voz de ninguém. Afinal, o que ele quer? Minha querida, pelo visto, ele quer ficar sozinho. Tá? Pelo visto, assim, ó. Não estou dizendo que ele não goste de você, mas ele quer ficar sozinho. Ele quer estar sozinho. Ah, não quer ouvir a voz de ninguém. Ou seja, ele tá num estresse que, pelo amor de Deus. É isso que eu estou dizendo que a gente tem que ter esse mancó. A pessoa tá praticamente pedindo pra gente ir embora. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Bom, ninguém é uma coisa que abarca todo mundo, né? Ninguém. Ou seja, eu não quero ouvir a voz de ninguém. Inclusive de você. A gente tem que ter esse mancó. A gente tem que se tocar. Não estou dizendo que, ah, eu tenho que, então, agora falar pra ele. Ah, é? Você tá me mandando embora? A pessoa explicou. Porque, assim, ó. Ele colocou, apesar de poucas argumentações que você, pelo menos, né, colocou aqui. Mas ele argumentou. Falou que aconteceu o que tá acontecendo. Que ele não quer que isso aconteça. Que os outros relacionamentos foram assim. Agora chegou ao ponto dele falar que não quer ouvir a voz de ninguém. Meu bem. Deixa esse cara sozinho. Deixa ele na dele. Para de ir atrás. Gente, quando a pessoa faz assim, a gente deixa a pessoa na dela. E a gente para de querer ir atrás. Ó, tudo bem. Você tem que ter esse momento, então. Bom, eu vou voltar pra minha casa. Vou ficar mais na minha. Vou respeitar o seu tempo, o seu espaço. E faça isso. Respeite o tempo e o espaço da pessoa. Só que é óbvio que dentro da sua cabeça, você não precisa falar pra pessoa. Eu vou te dar três semanas. Mas é óbvio que dentro da sua cabeça, você tem que ter um tempo determinado também na sua cabeça. Ou seja, como que isso vai ficar? Como que esse tempo que eu dei pra ele, esse espaço, como ele vai se comportar? Ele vai ficar mandando mensagem, vai ficar conversando comigo, de fato mostrando que tem interesse de continuar comigo? Vai ficar totalmente ausente? Então, tá vendo? A gente tem que analisar como a pessoa se comporta diante de tudo isso. Pra que aí a gente possa, então, desenvolver alguma coisa. Aí a gente desenvolve um pensamento. Não adianta a gente desenvolver uma teoria antes da gente ter o prático, o que de fato está acontecendo. Certo? Se inscreva. Não deixa de dar o seu joinha se você curtiu. Me acompanhe nas redes sociais. No Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Tchau! Também. Obrigado.